Uma volta no teu mãe Uma volta no teu mãe Tô on ito Voltei a ver os sinais Do time, mãe Vem conhecer o meu mãe Tô on ito Tô on ito Estã no itai Poi mais outu Estã no itai Poi mais outu Gana gibana de beza Ya fulu Gana gibana de beza Gana gibana de beza A procura de letras via essas para cima Minha caneta não é permanente, mas hoje tá total Confirma o que o tempo confessa, tudo bom Será que nesse brain ainda tem espaço pra eu? O teu pescoço dia, tua alma é dia Leva-me a conhecer a tua família Se fugirmos ao rumo ou menos Temos uma boa pra contar Mas por um ato ainda tenho o ticket pra dar Uma volta no teu mind, eu tô on ito Voltei a ver o chinai do time Vem conhecer o meu mind, eu tô on ito Eu tô on ito, baby Esta noite foi mais alto Esta noite foi mais alto Entrei na tua head, terceiro pé no bag do Tony Tro Mão na cintura, aperto, isso é sinto Atento a todos os sintomas Essa cadeira não veio do bricolás Só vasculhar a tua head, já vi o correio do teu mãe desperta Entendi que para ti o certo também é curtir as aventuras Só choco com as pessoas certas e bing Tá bem que curtiste esse black boy Partei do dream desse black boy O dream desse black boy Os boys sabem que eu tenho notas no bolso Querem os strings desse black boy Uma linda chave é que essa guitarra veio do bairro lá da fontainha Antes da linha e a mesma melodia toca o que sabe vizinho O meu dedo a viver de cafuné nessa carapinha Destino sabe todo Sem intenção é right ou daí Destino sabe todo Nesse mundo de gel tô a patinar pra ti Parto um pouco e meto no meu corpo Hoje bebemos juntos, o Elixir dá conversa infinita A gente fala até aí perto dos brimbs É o ticket pra dar uma volta no teu mãe Tony Tro Voltei a ver os sinais Venho conhecer o meu mãe Eu tô manito Estou manito Esta noite Por mais alto Esta noite Paránganague e banal de pesa Aránganague e banal de pesa E ringadague e banal de pesa Po 7, 3, we the gang, gang, gang Yeah End of